Isso faz o homem perder o interesse, eu vou te passar mensagens que afastam o homem. Então nunca faça isso, eu vou olhar aqui, vou te mostrar alguns erros clássicos de mensagens e eu espero que você não esteja cometendo esses erros, porque existem dois tipos de conversas que aproximam e que afastam. Eu vou analisar conversas aqui agora que afastam, você quer fazer comigo? Então vamos lá, eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamentos, eu ajudo você a viver um relacionamento de alto valor. Vamos lá, primeira mensagem que afasta, essa aqui vai aparecer aqui, o print vai ficar aqui do lado. Então vamos lá, olha só, preste atenção. Como que é a conversa? Ela fala assim, oi, boa tarde, eu queria a tua opinião em uma coisa da minha loja. Aconteceu uma coisa e eu estou um pouco perdida, quando puder me avisa. Aí o cara, oi, pode ligar. Então vamos lá, o primeiro problema é que ela chegou pedindo, oi, querido, tudo bem? Pode fazer isso? Então ela tinha que chegar primeiro mandando, ei, tudo bem, querido? Boa tarde. E usa uns adjetivos para quebrar o gelo, sabe? Oi, meu bem. Oi, moço. Oi, moço, legal, tudo bom? Ei? Ei, moço, o que faz isso? Tudo bom? Então você já quebra o gelo, você dá um tom diferente para a conversa. E aí, uma outra coisa que eu vi, olha só, você está vendo? Ela vomitou a mensagem, ela mandou um blocão de coisa, vomitou e já foi pedindo. Não chega vomitando tudo. Vai quebrando a parada, ó. Ei, tudo bem? Tudo? Oi, moço. Olha, eu preciso de uma ajudinha sua. Você consegue me salvar? Quando você fala, consegue me salvar? Você está ativando o gatilho do herói. Me salva de alguma coisa? Me salva de um problema? Eu sou uma donzela em defesa? Agora nem fala o que é que você vai salvar. Deixa o cara responder. Nossa, te salvar? Claro. Eu estou com um problema, eu queria uma opinião sua, eu queria uma ajudinha sua, sabe? Está sendo cordial. E aí, quando você for fazer o pedido, ela queria ligar. Ela, vou te ligar. Posso te ligar? Quando puder, me ligar, me avisa, né? Não faz isso. Fala assim, olha só. Não chega falando, olha, quando puder me ligar, me avisa pedindo. Fala assim, tudo bem se eu te ligar? Tudo bem se eu te der uma ligadinha? Tudo bem se a gente se falar duas horas? Eu posso te ligar as duas horas? Tudo bem para você? Então isso mostra uma cordialidade. Agora, o pulo do gato é o seguinte, a gente tem que trazer ele para perto. Então, veja bem, eu estou fazendo construções para trazer o cara para você, para criar conversas que aproximam e não que afastam. E aí, sabe o que vai aproximar ele? Essa mensagenzinha aqui, olha só. Faz assim para ele. Olha, se você me ajudar, eu prometo que eu vou ficar te devendo essa, tá? Prometo que eu vou, eu te pago depois. Eu vou pensar em uma forma de te recompensar. Ou então, eu prometo que eu vou te pagar. Ou então, faz a devedora. Ixi, olha, eu fico devendo essa para você, tá bom? Isso quebra essa configuração de uma mensagem simplesmente de conversa, de trabalho, e você deu uma leve salpicada, salpicou uns pozinhos mágicos de uma conversa que pode ir para um outro nível. Aí, ele fala assim, ah, então tá. Então, se ele for um pouquinho espertinho, ele vai falar assim, ah, então tá. Então, você me deve uma saída. Então, a gente pode tomar um vinho. Ai, seu danado. Oh, então tá bom, vai. Eu vou ver aqui. Mas, peraí, só essa ajudinha sua, então você vai ter que me ajudar em mais coisa. E aí, você vai construindo, vai tecendo essa teia. Nessa sedução, a gente usa muito essa analogia com a teia. A aranha é um animal que ela não sai para caçar. Já reparou nisso? Ela constrói a teia, constrói a teia, e os insetos vão ficando presos. Depois, ela vai lá, se alimenta. Então, você tem que começar a pensar nisso. Agora, eu quero te passar mais outra mensagem que afasta. Será que você está cometendo esses erros? E aí? E nessa daí? Você cometeu alguns erros? Comenta aqui, eu já cometi. Coloca assim, um, se você cometeu erro nessa primeira frase. E aí, você vai colocando dois, se você cometeu na segunda frase. Então, vamos lá. Bom, segunda mensagem que a gente vai avaliar e que afasta. Essa daqui, olha só. Essa mensagem aqui. O que aconteceu? Tu me tirou do Insta? Música dramática. Música dramática. Quando você começa colocando o outro contra a parede, o que aconteceu? Você me tirou do Insta? Você me bloqueou? Por mais que ele tenha me bloqueado, você já coloca a pessoa num estado de defensiva. Então, o que ela vai fazer? Duas coisas. Ela vai se justificar. Ah, eu não estava falando com você. Estou triste. Crise existencial. Ele vai dar um monte de desculpa. E aí, você não arranca a verdade dele. Ou então, você vai colocar ele na defensiva. Ou ele vai te bloquear. Ou vai, sei lá. Caramba. O que você tem que fazer? Vai cavando. Oi, tudo bem por aí, amigo? Hum, tudo bem. Aí, você vai falar assim para ele. Olha, eu não sei. Eu senti que eu tinha que te mandar uma mensagem. Então, você não perguntou, você está diferente? Você mudou? Você está esquisito? Você só perguntou, está tudo bem? E faz uma diferença do caramba o que eu estou te falando. Falar, você está esquisito? Você mudou? É diferente de perguntar, está tudo bem? Eu senti que eu tinha que te mandar uma mensagem. Está tudo bem mesmo? É diferente de falar, você mudou. Quando eu falo, você mudou? A pessoa aceita essa sugestão. E ela pode ficar na defensiva também. Aí, uma coisa que eu notei nessa conversa é o seguinte. Olha só, o cara removeu ela do Instagram e ela chamou ele de meu amor. Posso te ajudar em algo? Não precisa de desculpa, eu entendo. Não, não. Eu vou te ensinar uma coisa. Vem para mim. Seja doce com as palavras e implacável com a atitude. Agora, ser doce não é ser besta. Chamar um cara que te bloqueou de não sei o que, não sei o que lá, de meu amor, não faça isso. Ser doce é, está tudo bem? Eu senti de te perguntar. Nossa, interessante. Não é gritar, não é mandar textão, não é xingar. Ser doce é isso. Agora, ser doce não é ser besta. E agora, olha só, olha a continuação dessa conversa. Está vendo aqui? Ele fala assim, no dia que eu puxei assunto com você, eu levei um bolo gigante. Então, ele está começando a colocar a culpa nela. É isso que faz quando você é besta. Quando você se faz de besta, as pessoas vão montar em você. Então, você viu que ele quis colocar a culpa nela? Só que aí, depois, no final, ele fala, só não fica com raiva comigo. Aqui, quando ele fala, só não fica com raiva comigo, ele se denunciou. Ele mostrou que ele está errado. Ah, eu errei. Ele resumiu, mas expandindo, lá no núcleo ele está dizendo, cara, fiz M, sou um vacilão, não briga comigo. Sabe, tipo um filho que é pego fazendo uma coisa errada e fala, não, mamãe, não briga. Não, papai, não briga comigo. É tipo isso. Aí, eu vi aqui, se você repara, olha só. Ah, tem alguma coisa de mandar foto ou não mandar foto. O cara fez M e você fica validando ele, você fica incentivando ele. Não faça isso. O cara fez M, não manda foto, ele não merece nada. Inclusive, você tem que falar isso aqui para ele. Presta atenção, dá um like aqui. Isso aqui é uma mentoria. Você vai mandar sim para ele. Olha só, cara, quando você fica com esse joguinho de me remover do Insta, você está escolhendo que eu perca o interesse por você. Entende? Porque isso é coisa de criança. E, na boa, eu acabo perdendo o interesse, perdendo o tesão, perdendo a conexão e até a vontade. Você me entende? Você falou de você. Você falou da atitude dele e não dele. Você não falou que ele é infantil. Você falou que essa atitude foi infantil. Pessoas maduras, elas não falam da... Ela não rotula a pessoa. Ela fala de uma atitude. Olha, essa atitude é infantil. Eu não gostei disso. E, quando você faz isso, ela fala o que acontece com ela. Eu perco o interesse. Então, ser doce com as palavras não é ser besta. Ser doce com as palavras é, às vezes, falar isso. Eu estou sendo doce. Polido para caramba. Polida para caramba. E aí, você está gostando dessa série que eu estou fazendo de conversa? Então, deixa seu like aqui. Isso aqui é uma verdadeira mentoria. Já se inscreve no canal. Olha, existem dois tipos de conversa. Que afasta, que aproxima. A sua conversa está afastando ou está aproximando? Você está se vendo nessas conversas? Se você estiver se vendo, eu tenho uma aula de conversas apaixonantes. Aqui eu ensino como conversar. Os cinco elementos da conversa irresistível. E alguns gatilhos secretos para mexer com a mente masculina. Então, clica aqui. Tem um alô com aulão completo. E aqui em cima também. Aula de conversas apaixonantes. Agora, vamos lá. Terceira conversa que afasta o cara. Olha só. Qual foi o erro dessa mensagem? Primeiro é que ela começa com bom dia. Começar com bom dia não é lá uma boa coisa. Bom dia, né? É o famoso boy pedreiro. Pedreiro não. Porteiro. Nada contra os porteiros. Mas, oi, bom dia. Está calor, né? Não. Pula isso. Bom dia. Ela manda. Então, esse foi o primeiro erro. Aí, olha só o que ela manda. Ela já manda botando um peso na conversa. Ela fala assim, ó. Tô bem. Dormi bem. Já que não perguntou, dá vontade de falar assim. Ui, onde que é a saída? Oi, peraí que eu já volto. Porque você chegou cobrando o cara. Ele não tem que perguntar se você está bem. Isso não deveria ser uma cobrança. Ah, mas eu falei brincando. Eu até rio. Não. Mas, aqui, ó. Vum. O gatilho foi feito. O dano foi feito. Então, não fale isso nem de brincadeira. Não funciona. Tá? Não funciona. Você pode... Já que ele não perguntou, você pode falar. Nossa, eu dormi muito bem. Ah, apesar de ter dormido um pouquinho tarde. Vai falando. Vai falando você um pouquinho na sua vida. Dá insumo. Porque esses insumos, às vezes, faz a pessoa que começa a ficar mais espertinha. É perguntar. Ah, é? Mas, o que aconteceu? Bum. E aí, gera conversa. Outra coisa. Ela falou, olha só. A conversa não está rendendo, né? Aí, você falou. E te abduziram? Você viu que colocou o abduziram? Toda hora está cobrando, né? Uma ação do cara. Se não está fluindo, você tem que saber a hora de parar de investir. Então, definitivamente, ó. Conversa afasta. E agora, a última conversa que afasta. Está gostando? Dá um like. Se inscreve no canal. E lembra que tem uma aula de conversas irresistíveis. Olha essa daqui. Bom dia, meu anjo. Ela manda. Agora, o primeiro erro. Ache o erro. Ache o erro. Bom dia. Meio de 18 foi forte. Sou rica! Eu sou rica! Meio dia e 18. Gente, que vida é essa? Eu quero uma vida dessa para mim. Uma vida onde eu dou bom dia, meio dia e 18. Olha, está faltando filho nessa vida, hein? Depois que eu fui pai acordar, meio dia e 18, não lembro. Se acordei meio dia. Se acordei 10 horas da manhã, já não me lembro. Alguém aí se identifica? Então, esse é o primeiro erro. Ache o primeiro erro. Agora, olha só. Quanto emoji tem nessa conversa? Gente, eu estou contando um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, quatro, seis emojis. Meu Deus do céu. Parece uma conversa de uma menina com um menino de 13 anos. Emojis são importantes. Inclusive, tem um vídeo aqui, ó. Seis formas de usar emojis quentes. Assista. É bem gostoso esse vídeo. Porque existe a forma certa de usar emoji. Ai, tem a forma certa? Claro, você está se comunicando por mensagem. Tem que aprender a se comunicar. É um novo jeito de conversar. As pessoas estão aqui. Se você não sabe conversar com quem está aqui, você está dando mole. Olha, sua intenção não fica clara. Ou você parece boba demais. Ou você... Então, você tem que saber a hora que você quer ser sexy. A hora que você tem que ser boba. A hora que você tem que ser séria. Então, saber usar emoji e os emojis da forma certa estão aqui. Tá? Tem muito emoji. Tira isso. Para você ser levado a sério. Agora, olha só. Ela chamou. Bora almoçar? Aí o cara. Ah, acabei de almoçar, pretinho. Bom apetite. Ela. Obrigado. Se cuida. Não, peraí. Olha só. Uma máve. Não aceito, não. Você aceitou um não. Então, ao invés de falar assim. Ah, obrigado. Desculpa. Deixou embora. Não, peraí. Que pena para você. Perdeu a minha companhia. Você podia ter falado isso. Nossa, hein. Então, seu almoço não foi tão bom quanto deveria. Porque você não almoçou comigo. Mas olha só. Você vai ter uma segunda chance. Bora almoçar amanhã? Meio dia? Eu te encontro lá? Aí fala o nome do restaurante. Tô doida para comer aquela... Aí vende, né? Aí tô doida para comer aqueles pagueiros. Vende a ideia. Tô doida para comer. Ou então passa aqui para você ter a melhor companhia de todas para o almoço. Olha só. Você se elevando, se colocando no pedestal. Você se colocando como ouro. Ah, aqui ela foi. Aceitou. Ah, tá bom. Desculpa. Se cuida. Tchau. Ok. Não, cara. Aí você investiu de novo. Se o cara falar que não pode, aí beleza. Aí você, peraí. Então tá bom. Entendi a mensagem. Você não quer. Então, se você não quer, você é besta. Tá perdendo tempo. Conversas que afastaram. Eu vou fazer uma série. O próximo vídeo vai ser conversas que aproximam. Você quer? Então, para você não perder, você tem que dar o like aqui agora. Se inscrever no canal, porque é uma mentoria. Às vezes você não vai receber. O vídeo de amanhã vai ser conversas que aproximam. Combinado? Tamo junto? Então, ó. Assiste a aula de conversas irresistíveis. Aprenda os cinco elementos. E nunca mais tenha conversas que afastam. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.